Música Vamos dar início então à mesa de cultura, música e arte. Meu nome é Tamires, eu sou historiadora, doutorando aqui na Unicamp, estudo a história dos usos e criminalização dos tóxicos no início do século XX, passando pela cocaína, ópio, opiáceos e maconha. E é isso, não é? Vamos começar então com o Guilherme Werneck, que ele é jornalista, roteirista, publisher da revista Bravo e colaborador da Ilustríssima, da Folha de São Paulo. Oi, bom dia. Bom, eu vou falar um pouco de música psicodélica. Para começar, é óbvio que a gente vai fazer um recorte da música psicodélica a partir do movimento psicodélico, da popularização dos psicodélicos, mas eu tenho uma visão pessoal de que música é psicodélica desde que existe música. Quando a gente pensa em mente manifesta, ou quando a gente pensa em ritualização, a música está presente desde os rituais primitivos até a música barroca, por exemplo, dentro das igrejas, com seus drones e seus órgãos e essas reverberações todas, para mim também é absolutamente psicodélico. A gente pode até fazer uns cruzamentos depois. Tem um crítico, por exemplo, que vê na obra dos Beatles psicodélicos uma mutação de um gênero que é mais rock'n'roll gritado para uma complexidade nas tramas de guitarra, no complemento com o baixo, que emprega muito do gênero da sonata, que é um gênero criado ali no século XVI, pelo menos popularizado no século XVI. Mas falando basicamente de psicodélicos, a gente tem que falar um pouco de como o psicodélico entrou na cultura de massas e como ele mudou a cultura pop. E, sem dúvida, tem duas chaves aí. Uma chave está de um lado do Atlântico, está na Inglaterra, e está na experiência dos Beatles, porque eles realmente eram a grande banda que influenciou Deus em todo mundo na hora de mudar, e a outra chave está em São Francisco, com Grateful Dead, com Kool-Aid, Acid Test, essas manifestações que chegam à cultura mainstream. Vamos começar primeiro com um cara que se chamava Ken Cassie. Ele é um escritor, na verdade, escreveu o estranho no Ninho, A Flight Over the Cuckoo's Nest, e com a grana que ele fez com esse livro, que era uma grana até inesperada que ele fez, ele montou um ônibus e começou a rodar os Estados Unidos, levando festas e LSD e a cultura da transcendência alucinógena através dos Estados Unidos. O ônibus do Ken Cassie é importante porque ele é um embrião de várias cenas, mas nessa cena ela se materializa basicamente em São Francisco, a gente conhece muito o Verão do Amor, mas ela acontece um pouquinho antes. E essas festas, que eram os Acid Tests, elas eram festas, o que elas tinham de interessante, que não é só música, é a experiência, elas eram festas feitas para que você tivesse uma experiência psicodélica durante a festa. Talvez isso na história seja a primeira vez que seja pensada desse jeito. As duas principais bandas dos Acid Tests eram uma, o Grateful Dead, que foi montada para isso, ou seja, ela era uma banda que não existia, era uma banda de blues, basicamente, que não existia e que ela vai sendo criada e vai criando o seu repertório, vai criando as suas improvisações dentro dessas festas, informadas por essas festas, informadas por essa cultura e tentando satisfazer a viagem das pessoas que estavam dentro dessas festas. Para quem já foi numa rave, esse é o avô da rave, ou seja, começa aí toda essa cultura que vai culminar nos anos 80 e entra pelos anos 90 e chega até hoje. Grateful Dead e Jefferson Airplane, as duas bandas que são talvez as principais bandas do movimento psicodélico de São Francisco, elas são bandas que têm um início muito interessante, porque uma bebe na música folclórica, nas canções apalachianas, etc., começa a subverter isso e trazer um alongamento da canção pop, era uma coisa que você não tinha. Se a gente tem a canção radiofônica até os anos 80, quase como uma regra de ter três minutos e ser muito forte, você ter coros, refrão, esses são os caras que começam a esgarçar esse tecido da música pop, porque eles estão justamente dentro da experiência. O Grateful Dead, obviamente, é a mesma coisa, e eles levam isso a outro nível, tanto que você tem as festas depois deles, mesmo depois que o LSD é proibido. E é muito curioso, porque essas coisas começam como ritos esotéricos quando o LSD é legal, mas elas crescem e ganham a massa justamente com a proibição. Então é um caminho muito interessante você ver, que a proibição, em vez de reprimir um movimento, ela expande esse movimento. E eu acho que existem duas categorias de música que a gente pode chamar de música psicodélica. A primeira é essa música que é criada para a experiência psicodélica, e tem uma segunda que é criada a partir da experiência psicodélica. E essas experiências sempre começavam nesses rituais pequenos. Por exemplo, você tem o Ken Kessing com essa turma, você tem um cara que se chama Tony Hall, por exemplo, no Texas. O Texas é um lugar que a gente mal olha, mas o Texas tinha uma cena psicodélica fortíssima nos anos 60. Janis Joplin é, por exemplo, um fruto dessa cena, mas ela vai acontecer em São Francisco, e ela talvez seja das mais caretas dentro dessa cena. A banda principal que mais espelhou é a banda do próprio Tommy Hall, que chama 13 Floor Elevator. Muita gente conhece por causa daquela música aí, You Gonna Miss Me. Mas o 13 Floor Elevator e uma outra banda que chamava The Red Prayola são as duas grandes bandas da psicodelia do Texas. E eles faziam proselitivos o mesmo. A música era feita para pensar a experiência psicodélica, para divulgar a experiência psicodélica, e para falar para uma nova geração, no caso deles, que tem uma longa tradição de outlaws no Texas, uma grande tradição de conflito com a lei, de mostrar que essa nova juventude abraçaria esses conceitos todos da contracultura e levaria a cultura para um outro lugar. Na outra categoria das músicas influenciadas e feitas sobre o efeito de psicodélicos, é, por exemplo, onde entra a obra dos Beatles e a obra nos Estados Unidos, onde a gente está agora, de outras bandas super interessantes. Tem uma banda que é muito desconhecida, mas que fez talvez um dos melhores discos psicodélicos do mundo, na minha opinião, que é uma banda que se chama The President of the United States of America, que junta música clássica, música clássica, digamos, música concreta, ou seja, as experiências de música concreta, que são experiências super sensoriais, com o rock and roll, com a música de circo. O circo também sempre foi... Todo esse universo sissense, as fanfarras, essas coisas sempre foram elementos que entraram dentro da cultura psicodélica. a outro nível. Você pega um disco como o Smile, de uma banda como o Beat Boys, que era uma banda também como os Beatles, muito simples e careta nas suas primeiras formas, e de repente tem esse disco que nunca foi lançado, foi lançado 40 anos depois, justamente porque era um disco interminável, porque eles não conseguiam chegar na síntese do que eles queriam com aquele disco. Eles fizeram o primeiro disco deles psicodélico, que é o Pet Sounds, que é um clássico absoluto da psicodelia, mas o Smile, que seria a grande obra-prima, onde eles queriam abraçar o mundo, e eles queriam justamente dar essa dimensão, digamos, da cosmogonia psicodélica, ele ficou 40 anos na gaveta. Mas as cenas psicodélicas se diferem muito, embora sejam difundidas, se diferem muito de onde elas estão. Eu acho interessante a gente exemplificar com o Beatles, porque é uma coisa que todo mundo conhece. O Beatles começa como uma banda, digamos que, alimentada pela anfetamina, quando eles estão ali em Hamburgo, era uma banda que gritava, que tinha um rock'n'roll pesado para a época, muita gente não gostava, era uma banda que os gritos dele competiam com os gritos das meninas na plateia, e vai mudando esse som gradativamente, começando quando o Bob Dylan dá maconha para os Beatles, ou seja, isso já começa a fazer com que a temática das músicas mude, com que eles comecem a olhar mais para dentro, olhar para um outro tipo de relação com a mulher, por exemplo, você pega em Rubber Soul, você tem músicas como You've Gotta Hide Your Love Away, músicas como Norwegian Wood, em que você já começa a problematizar a questão da mulher, e elas são mais narcolépticas, mas a psicodelia mesmo nos Beatles, ela acontece no Revolver, e se você for pensar em música psicodélica, no clichê da música psicodélica, os primeiros acordes de Taxman, que eu não sei se vocês lembram, mas é uma guitarra com a Uá gritada, é um tipo de modo que ficou quase que como um selo que está em 500 milhões de bandas diluidoras depois, e chega em Sgt. Pepper's, e realmente revoluciona o mundo, a partir de Sgt. Pepper's, a gente vê emergir cenas psicodélicas em diversos lugares, e o mais interessante é que os Beatles da primeira fase eram uma banda que estava em contato com o público. Os Beatles dessa segunda fase, ou seja, dessa fase que começa com a fase mais maconheira dos Beatles e vai para a fase alucinógena, é uma banda de estúdio, e é uma banda que começa a se sofisticar muito na sua procura de sons e de sonoridades. Começa a usar o estúdio, óbvio que George Martin é um cara absolutamente fundamental nessa equação, mas ele começa a trabalhar o estúdio como um outro elemento, todos os músicos se revezam, John Lennon e Paul McCartney tocam teclados e órgãos, George Harrison às vezes vai para o baixo, qualquer um deles pode ser o guitarrista líder, e eles começam realmente a ampliar o nosso espectro sonoro. E daí tem outras bandas que formam outras cenas que levam a versão do Verão do Amor de São Francisco para Londres. Ela se organiza em torno de um clube que era gerenciado por um produtor de música chamado Joe Boyd, que chamava UFO. No UFO você tinha basicamente a banda Resident, que era o Pink Floyd, e uma outra banda Resident que vinha de uma cena completamente diferente, que era a cena de Canterbury, que era o Soft Machine. O que essas duas bandas apontam dentro da psicodelia? O Pink Floyd, por exemplo, ele tem um hit máximo que é Bike. Para quem conhece a história do LSD, sabe que quando o Albert Hoffman tomou o LSD, pela primeira vez descobriu que o LSD, ele saiu de bicicleta. Então Bike também tem uma referência dupla, cifrada. E é a primeira vez que eles começam a projetar tramas diferentes, a trazer o orientalismo para dentro da música. Em Canterbury, a viagem chega para um outro lado, que é muito interessante, que é o lado do jazz. Eu acho que o jazz, por exemplo, é um tipo de música que principalmente a partir dos anos 50 começa a se complexizar bastante. e nos anos 60, com a chegada do Free Jazz, fim dos anos 50, começo dos anos 60, com a chegada do Free Jazz, aí você tem os discos do John Coltrane, do Albert Tyler. Para mim, são discos próprios para você ter uma experiência psicodélica, porque eles quebram qualquer noção de estrutura musical. Ou seja, quando o Ornette Coleman, por exemplo, fala de arm melodics, ou seja, que as conversas são entre diferentes melodias que vão chegando a uma composição pelas suas afinidades e pelas suas dissonâncias. Ou quando o John Coltrane faz uma música livre para chegar até Deus, a gente está entrando na mesma conversa que vem do drone, que vem do ritual, que vem do êxtase. E esses caras de Canterbury usam isso nessa cena. Mas eu gosto de pensar na psicodelia como uma coisa mais ampla e como um contínuo. Depois dessa fase dos anos 60, e depois da diluição que a gente tem nos anos 70, e obviamente que nos anos 60, você tem de tudo. Eu tenho, por exemplo, uma coletânea superinteressante de música que se chama Sighthank Charrega, que é só de músicas de Bollywood psicodélicas, ou seja, eram filmes de massa traduzidos em música, super em cima desses clichês da música psicodélica, mas que são, ao mesmo tempo, transcendentes. Você tem no Brasil Mutantes, por exemplo, ou você tem o Fábio fazendo o Lindo Sonho Delirante, que são músicas, no caso dos Mutantes, mais ousadas formalmente, no caso do Fábio, menos, mas que também tentam dar conta, os discos psicodélicos do Ronifon. Ou seja, é uma coisa que acaba abraçando o mundo. Mas elas estão em um contínuo. O rock progressivo, por exemplo, ele tem um forte coeficiente psicodélico, mas ele chega num momento de ruptura e de diluição que a gente precisa que venha uma outra força para freá-lo. E essa força, obviamente, é o punk que vai dar o nó que é a música de hoje. Eu acho que, a partir do punk, a gente tem realmente a difusão. Mas mesmo o punk não está dissociado da psicodelia. Um dos principais fenômenos do pós-punk é a neopsicodelia. Tem um grupo de Liverpool, na verdade, uma cena de Liverpool, do qual nasce, por exemplo, um Echo e the Bunnymen, que tem totalmente uma volta aos anos 60 e uma volta aos sons psicodélicos. Ou um Teardrop Explode, do Julian Cope, que é um dos grandes pensadores, por exemplo, do Krauthock, que é a vertente alemã da psicodelia. Uma vertente alemã superinteressante de bandas como Faust, como Ashra Temple, por exemplo, que tem um disco que chama Seven Up, por exemplo, que é uma grande suite de 40 minutos, 20 minutos de cada lado, narrado pelo Timothy Leary, ou seja, o vocalista da banda é o Timothy Leary. E é excepcional. É realmente uma viagem. Eles têm toda essa coisa... Porque, quando a gente fala de psicodelia, a gente também está falando de voltar a alguns lugares da história. Então, por exemplo, na Alemanha é muito forte a influência da cultura do Egito Antigo e da mitologia do Egito Antigo dentro da música psicodélica e dentro do Krauthock. A outra vertente do Krauthock vai dar na música eletrônica, vai dar no minimalismo. Ou seja, dessas bandas saem, por exemplo, um Kraftwerk, saem um Cluster, que depois vão levar a todo esse minimalismo eletrônico que vai ressurgir nos anos 80. Nos próprios anos 80, a gente tem uma outra vertente da psicodelia que daí entra com a chegada forte do êxtase ao mercado, que é o Acid House. Ou seja, você pega uma banda com o Psychic TV, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir, que é uma dissidência de um dos grupos fundamentais da cena industrial dos anos 70 na Inglaterra, que era o Trouble in Gristle, que é uma música de festa transcendente. É uma música de transe e é agora encaixada dentro da batida 4x4, dentro do movimento das raves. Ou seja, a gente chega também neste lugar da psicodelia voltando ao que o Grateful Dead fez a vida inteira com outros sons. E aí a gente começa essa cultura de rave que no Brasil é um pouco tardia. Na Inglaterra, a gente começa a ter a rave já proibida, por exemplo, em 92. por conta das questões proibicionistas. Mas no Brasil a gente começa a ter raves para valer a partir de 95, 96. E a experiência da rave com seus diferentes DJs muda a questão de você ter um instrumental ali, você tem o DJ, a reprodução dos sons eletrônicos. mas também como um grande ritual. Um grande ritual. Falou-se do livro tibetano dos mortos, a rave também tenta mimetizar as diferentes fases, a dissolução do ego, a encontrar os seus demônios pessoais. Tudo isso está dentro de uma rave desenhada. Mas mesmo o universo da rave não é um universo simples e não é um universo único. Você tem diversas vertentes, você tem essa vertente mais orientalista que vem de Goa, que vai dar no trance, no Psytrance. Você tem a vertente minimal. Nossa, é muito rápido, né? Para falar de muita história da música. Mas o importante é justamente esse contato da música para... com uma certa funcionalidade, com uma certa abstração e ao mesmo tempo um chão para te dar essa certa funcionalidade. Ao mesmo tempo que você está tendo as raves, você tem um terceiro, uma terceira onda de renascimento da psicodelia no movimento de novas bandas psicodélicas inglesas e americanas. Você tem nos Estados Unidos, por exemplo, Flaming Lips, que é uma banda que superreferencia os anos 60. Na Inglaterra você tem bandas como Mercury Rev, por exemplo, que também entra por esse mundo. você tem... Além dessas anos nos anos 90, nos anos 2000, quando você junta a cultura eletrônica com a cultura do rock and roll, você acaba trazendo novos elementos. Acho que talvez a melhor síntese disso seja uma banda americana chamada Animal Collective. O Animal Collective nasce de quatro amigos, experimentadores de estúdio, multi-instrumentistas, e que justamente começam a fazer primeiro uma música quase sem forma e cada vez mais vai entrando dentro das formas da eletrônica, mas trazendo o rock and roll. E mais recentemente a gente tem um renascimento de uma psicodelia clássica, ou seja, de bandas que voltam às bandas dos anos 60, com bandas como Tem Impala, por exemplo, que é uma banda de agora, tem quatro anos, e que realmente são quase clones do que foi feito anteriormente. Elas não avançam muito dentro da temática. Para mim, as bandas que avançam dentro dessa temática são justamente as que falam, que usam os métodos de expansão da consciência para expansão da consciência da música. E aí a gente tem músicas mais abstratas, como o drone, como o noise, para além das, óbvio, das músicas hipnóticas da eletrônica, que eu acho que dão conta melhor de abarcar uma experiência psicodélica justamente pelo seu coeficiente de abstração. porque dentro dessa música você pode ter toda essa... sentir de uma maneira muito forte esse aumento sensorial que a droga te permite. Ou seja, dentro de um concerto de drone ou dentro de um concerto de noise, você não tem nenhum lugar onde se ancorar, a não ser dentro da sua própria consciência, a não ser dentro da sua própria cultura. Eu brinco que é como você olhar para um quadro do Jackson Pollock. à primeira vista, você não vai entender aquilo, mas conforme você vai se detendo, as coisas vão ficando claras. Eu tive uma experiência, por exemplo, também com outro pintor abstrato em Berlim, chamado Ansel Kieffer. Eu vi um quadro dele de longe, fiquei muito tocado para aquele quadro quando eu cheguei para ver um quadro sobre São Paulo. Ou seja, mesmo na abstração, a gente tem as nossas raízes fortes. Uma última coisa que eu queria dizer antes, que acabasse aqui o meu tempo, que é curto, mas depois a gente pode conversar nas perguntas e respostas, é que também nem toda música feita a partir da experiência psicodélica é necessariamente uma música maluca. A gente pega um cara como o Leonard Cohen, que acabou de falecer. Leonard Cohen era um cara que tomava LSD todo dia. Você tem uma apresentação maravilhosa dele na ilha de Wright, que ele está completamente, ele chora, feito louco. No começo, ele pede um silêncio para a plateia e ele estava, ele tinha tomado do LSD e ele continua, ele toca aquelas melodias lindas, super simples e aquelas letras ultra complicadas, tanto sob a influência do LSD e que são compostas a partir dessa dupla via, da via da droga e da via mística, que eu acho que são as duas vias que também interferem muito dentro dessa produção quando ela é feita a partir e fora dos experimentalismos. toda a música pastoral inglesa que vai dar no folk inglês é uma influência forte para a psicodelia. Da mesma forma como algumas vertentes do country americano também são influências fortes para a psicodelia. É uma subversão muito interessante se você pensar que a música mais reacionária americana que é a música country pode vir a dar gente como o Birds, por exemplo, fazendo música psicodélica ou como o The Band ou como mesmo o Bob Dylan. Então é isso. Eu vou guardar um pouquinho para o final. Eu fiz um arrasoado muito rápido, mas a gente pode aprofundar qualquer um desses temas depois. Bom, em primeiro lugar agradecer muito o Guilherme pela apresentação maravilhosa. Deu para ver que estava bem... que as pessoas estão bem entretidas com o tema e queria pedir se você tiver referências de músicas, álbuns e documentários. Se você pode postar lá no grupo do evento, porque... Fazer uma playlist. Porque... Foi bastante... Combinado. Faça uma playlist. Porque foi bastante informação e eu fiquei bem curiosa por várias referências que você passou. eu gosto bastante de pensar nos mutantes e no Tim Maia, assim, porque... Porque eu acho legal também pensar... Uma época eu assisti a algum documentário e eu vi que tem algum episódio em que os Beatles falam numa entrevista que eles foram inspirados pelos mutantes. E eu acho isso muito interessante porque... porque a gente rompe, acho que faz parte desse processo histórico, historiográfico que a gente está passando também de descolonização da historiografia, de pensar também não só a influência de lá para cá. Eu não sei direito, eu não entendo nada disso, gente, eu não sei direito qual é a cronologia das coisas que influencia quem. Mas existe, aparentemente, esse relato dos Beatles dizendo que foram influenciados pelos mutantes em alguma medida e existem referências, eu sei que tem pessoas aqui no Brasil que fazem essa coisa da comparação musical mesmo de algumas referências. E aí eu gosto muito de pensar nisso, porque também faz a gente pensar sobre os limites do que é uma música psicodélica e o que não é uma música psicodélica, porque o tropicalismo, que é considerado uma grande quebra na história da música brasileira, ele não existe sem mutantes, os mutantes vieram com a psicodelia e tudo, e é isso, qual que é os limites, porque quem deu maconha, aparentemente, eu li numa biografia dos mutantes, quem tinha dado maconha para eles primeiro era o Tim Maia, e o Tim Maia chamava o Beck de Bauru, e daí ele ia chegar e ver alguém que quer um Bauru ou um Bauretes, ia mudando o nome, daí virou Mutantes no planeta dos Bauretes, que é essa referência. Enfim, só... É uma influência de mão dupla, os mutantes foram influenciados pelos Beatles, só um esclarecimento rápido, e depois eles foram para a Inglaterra nos anos 60 e, obviamente, também teve o outro lado, porque os mutantes têm essa coisa maravilhosa de trazer a música brasileira, trazer a timbragem brasileira, a bossa nova para dentro da psicodelia. É, então, e vice-versa, eles conseguiram psicodelizar o baião, o samba, o rock, eles vão pegando todos, é realmente impressionante, o trabalho, e depois o Arnaldo Batista fia o pé na psicodelia. Enfim. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL